E aí E aí Sabe rapaziada aqui ligado aqui no canal beleza Que tá falando é o Bini, bom tô aqui com Bruno e aí Não É o Bruno É o Bruno e daqui é o Igor A gente vai fazer um game Ops skate aqui, só que valendo uma Surpresinha, beleza? É nóis Também vai Sai o primeiro Ovarial Eu e o Igor a gente perdeu então A gente vai precisar levar pra ficar na cara Pode ir? Vai Nossa Agora é o Igor que vai pagar penitência Vai surrar Tchau Vai Vou usar o pratinho hein Eu estou sentindo uma treta Vai Nossa Bonito moleque Pra terceira rodada hein galera Tchau 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 Vai limpar, vai limpar a orelha, não vai sair cera, vai sair chantilly Dia vem para orelha, não vai se ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.